Bem, meus camaradas, boa noite, um prazer tê-los aqui. E, logo, pontualmente, a gente vai estar, pelo menos, iniciando o trabalho. Eu vou esperar um pouquinho aqui, bem pouca coisa. Estou com o Michael aqui, queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a ajuda dele. E eu quero começar, antes de nós entrarmos, eu iria hoje começar pontualmente às 7, porque às 8h20 eu teria que dar aula na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na minha universidade. Ocorre que, em função das intensas chuvas que ocorreram nos últimos três dias e que somente hoje deram uma trégua, as aulas foram, em função dos estragos que produziram, das dificuldades causadas para os alunos, para eles se locomover até o campus aqui na Trindade, as aulas foram suspensas, de tal maneira que eu vou poder estender um pouquinho mais do que eu pensava, do que eu tinha planejado originalmente, essa exposição. Que, na verdade, será... Bom, eu vou explicar depois, ela estará concentrada em um único ponto. Mas eu quero dar conta aqui é das questões. Nós estamos quase chegando aqui a... Aqui um pouco a 100 alunos na sala, né? Aqui, eletronicamente. Quero agradecer a todos vocês pelas perguntas, pelas críticas, o pessoal lá do grupo do Telegram, que tem feito um trabalho extraordinário de divulgação dos textos. Na medida do possível, eu comentei, eu sei que estou em dívida com vários que me pediram sugestões, opinião, mas esse final de semestre está particularmente difícil, muito intenso, um conjunto de pendências do curso, que eu dou no direito e na economia, e também mais os encargos do Iela e um conjunto de outros compromissos políticos que me pediram de atendê-los com a rapidez necessária. Mas eu não discutei ninguém. Acho que a partir desse fim de semana eu vou poder entrar lá e responder a todos que me perguntaram ou me exigiram uma posição, um comentário, uma sugestão. Algumas questões da natureza teórica, outras mais, digamos assim, de natureza acadêmica. Eu lembro que tinha gente que me pediu opinião sobre projeto de mestrado, doutorado, e vou fazer lá. Não esqueci, não tomem como desleixo nem como desprezo. É que está muito intenso o trabalho. E, claro, queria agradecer, sobretudo, o pessoal lá do Telegram, que atuam com presteza, levam a sério as discussões. Agradeço a todos vocês. Nas aulas anteriores, o Maico selecionou três questões que eu recebi aqui. A primeira delas é a do Lucas Leão. Entre as revoltas do período imperial, qual teve uma maior participação popular? Em outras palavras, em qual delas as classes mais oprimidas alcançaram o maior grau de organização e protagonismo? Lucas, se a gente pensar no conjunto, eu me inclinaria a discutir as questões relativas. Quer dizer, primeiro, todo esse período, sobretudo o período da regência, que é o período onde as questões, as revoltas, as rebeliões, aquilo que alguns historiadores, inclusive, chamam, e eu anotei aqui na aula anterior, com muita ligeireza, revoluções, como, por exemplo, a de Pernambuco, que eu acho que cumpriu um papel efetivamente muito importante pelas consequências que teve. De lá saíram figuras que foram Abreu e Lima, por exemplo, que foi se incorporar ao exército de Simão Bolívar, após a derrota do que se chama a Revolução Pernambucana. Mas eu acho que aquilo que se chama a Guerra dos Farrapos, que é de 35 a 45, 10 anos, com uma guerra, efetivamente, que envolveu muita gente, teve grandes consequências, um número de mortes extraordinários. Eu não me arriscaria... Minha resposta é o seguinte, eu me inclinaria para dar uma atenção para a Guerra dos Farrapos, mas eu não desprezaria nenhuma delas, as curtas, aquelas que foram de tiro longo, aquelas que foram intensas, porque, de fato, nenhuma é capaz de explicar o conflito brasileiro, o desenvolver da sua história na totalidade. De tal maneira que nós precisaríamos considerá-las no seu conjunto. E eu entendo a tua pergunta, mas todas elas tiveram algum grau de organização, de participação popular e de protagonismo. E eu acho que o nosso esforço tem muitos estudos, você sabe, Lucas Leão, dessas rebeliões, dessas revoltas, dessas guerras, muitos estudos particulares, abunda a bibliografia. Já mais raro, é uma compreensão totalizante de todo esse período, especial período da regência, mas suas implicações até a proclamação da República. de tal maneira que uma história, e o problema da aula que eu vou trazer hoje, da exposição que eu vou fazer hoje, está colocada nesse sentido, uma história totalizante, uma história que nós pudéssemos dizer, olha, realmente aqui temos uma história do Brasil sólida em três ou quatro volumes, que eu particularmente não conheço, não quer dizer que não exista. Então eu não arriscaria, Lucas, mais do que essa opinião. Kevin Santana, quais são os adendos, prós e contos, a leitura do nacionalista de direita, Gustavo Barroso? Bem, Kevin Santana, aqui eu queria fazer uma advertência. Nós não temos no Brasil uma história crítica do nacionalismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2013, eu tomei aqui na universidade um período de sabate, com pós-doutorado, fui para a Argentina, e fui na Argentina estudar a relação entre marxismo e nacionalismo durante um ano. E então, aquilo tudo que eu já tinha estudado sobre o marxismo, na Europa, desde Otto Bauer, as questões de Marx, de Engels, o tema de Lepralen, Patrotsky, para todo o socialismo, digamos, europeu, eu fiquei um ano estudando em Buenos Aires os grandes autores latino-americanos, especialmente os argentinos. E eles conseguiram já, em alguma medida, ter uma leitura crítica do nacionalismo. Você veja que a Argentina possui, inclusive, algo que nós aqui não temos, ela possui correntes trotskistas que são nacionalistas. Desde que Scalabrine Ortiz criou lá, Scalabrine Ortiz, que eu menciono aqui, porque nós publicamos na coleção Pátria Grande, desde o passo inicial dado por Scalabrine Ortiz, de uma esquerda nacional, o trotskismo lá deitou raízes nacionais. Então, nós não temos ainda uma história crítica do nacionalismo. Por que eu faço essa advertência, Kevin Santana? Porque a obra errática de prós e contras de Gustavo Barroso tem desde uma história militar como a crítica dele às finanças, e a relação dele com o integralismo, que também precisa ser analisado com muito cuidado. Agora, no Brasil, está de novo um desprezo, eu digo desprezo porque eu não vi ainda uma crítica sólida ao integralismo, que é um capítulo da história nacional muito importante, que mostra as ambiguidades do nacionalismo burguês, inclusive do nacionalismo reacionário, que nós tivemos também. Mas eu não vou esquecer nunca que daquele integralismo saiu uma figura como Álvaro Vieira Pinto, que é um hegeliano e um marxista de primeira ordem, ainda que completamente desprezado pelo pensamento universitário e acadêmico. O que já dá um bom sinal dele. Então, se tu pegar a história militar do Brasil, do Barroso, tu vai encontrar quase uma hipopéia, ainda que com dados muito importantes. E se tu pegar Brasil, colônia de banqueiros, você vai encontrar um autor crítico que te dá pistas muito valiosas, mas muito valiosas para fazer uma leitura crítica do nacionalismo. Então, o Gustavo Barroso, eu estou tentando enxergar aqui onde é que estão os livros dele, quer dizer, o Gustavo Barroso, por exemplo, entrou nas questões de cultura nacional, também, que é muito importante observá-lo, você vai pegar a ampla bibliografia dele. O que eu sugiro, Kevin? Precisamente que, se tu está interessado nisso, faça um esforço de síntese desse autor e leia tudo. O que eu faço com o autor, eu vou dizer por que eu mudei minha aula hoje, quando eu pego um autor, eu faço um esforço para ler o máximo de livros possíveis, dependendo da disponibilidade de tempo e do interesse político que o autor me expressa. Eu só leio gente que me desperta interesse político. Eu não dou bola para os acadêmicozinhos. Esses acadêmicos aí, desprezo olímpico. Só vou num acadêmico quando tem coisa, quando tem muitas referências boas ou quando o sujeito se torna um reaça, alguém importante, assim, com transcendência política, social, né? Se não, desprezo olímpico, porque isso é perda de tempo. Os acadêmicos são perda de tempo. E aí, tem gente que torce o nariz. Ah, mas tem uma tese muito importante. Sim, mas se publicam três mil teses no Brasil por ano, sai uma, duas, três dignas de nota. Esse é o problema. Percebe? E eu tenho desprezo. Desprezo por esse academicismo, eu não chego nem perto. Não perco o tempo. De vez em quando, eu dou uma olhada quando chega alguma coisa. De vez em quando, participo de uma banca de mestrado, doutorado. Agora mesmo vou participar de uma banca de mestrado lá em São Paulo. mas é muito raro. Eu não me meto nisso porque eu já tive muita incomodação. Perda de tempo. Eu entendo, veja, se você está aí no outro lado, está fazendo uma dissertação, um TCC, um mestrado, ou se você não tem nada disso, melhor ainda. Mas se tiver, eu entendo o teu esforço. Veja, eu não estou menosprezando você. Eu estou falando da universidade. Então, o que eu te sugiro, Kevin Santana, é que tu me responda essa pergunta. Porque isso demandaria uma discussão muito grande sobre ele. Sobre a história militar no Brasil, nós teríamos que ver como é que ele observa Caxias, como é que ele observa Osório. Já a colônia de banqueiros tem dados luminosos sobre a história da moeda, como os banqueiros ingleses tomaram conta daqui, como é que ele tenta se proteger disso, qual é a relação dele com os Estados Unidos. precisa desse trabalho. Então, eu estou te convidando, mais do que responder, te convidando a você fazer esse trabalho, meu cara. Não sei qual é a tua, Kevin Santana, a tua no sentido de graduação, mestrado, doutorado, ou inclusive sem nada, porque eu fico pensando na figura como Gondim da Fonseca, que não era nada e escreveu 20 livros. Livros maravilhosos, com estilo literário refinado, com uma cultura extraordinária. E, ademais disso, falava fluente, inglês e francês lia. Então, não tinha barreira de idioma para ler a bibliografia europeia da época, sobre petróleo, sobre cultura brasileira, sobre a Revolução Francesa de Bonifácio, sobre Machado de Assis, sobre o nacionalismo, sobre Santos do Môço, tu tem que imaginar. É isso que precisa fazer, Kevin. Talvez, estou te dando uma sugestão. Márcio Pandolfi, como projetos para o desenvolvimento para o país, como o Zó Bonifácio, e o Visconde de Mauá, foram relegados a um segundo plano na transição do império para a república. Bem, Márcio, essa é a trama, essa é a trama da dominação burguesa, da hegemonia burguesa, e de algo fundamental, da característica específica, da diferença específica, para usar a expressão de Marx, do desenvolvimento capitalista no Brasil, que precisa ser estudado. Então, por exemplo, no caso de Bonifácio de Andrade, ele é já liquidado lá no começo, e o Mauá, mais tarde, Bonifácio já é liquidado em 1824. O projeto dele é efetivamente extraordinário. O projeto de Bonifácio, eu digo, todo mundo tem que ler um livro completo de Bonifácio, das obras dele. Não está aqui sobre o alcance da minha mão, mas o Bonifácio é alguém que vocês têm que efetivamente ler, estudar a obra do Bonifácio, para ver como ele tinha uma concepção do que poderia ser o desenvolvimento capitalista no Brasil, embora ele não falasse isso, mas ele analisou brilhantemente o tema da renda da terra, ele era um especialista em mineração, era um homem culto da Academia de Ciências de Portugal, veio para cá e pensou em um desenvolvimento capitalista distinto. ele não queria o que ele vivia aqui, que era a escravidão e o poder da escravidão, mas olha, isso em 1824, isso quando os ingleses não tinham, só foram fazer a proibição a partir de 1831, quando, segundo Marx, se estabelece o capitalismo de maneira plena na Inglaterra, em 1830, diz Marx. então, em 1824, o Bonifácio já diz, olha, ele estava vivendo na Europa, ele vê o desenvolvimento capitalista inglês, eles têm que acabar com a escravidão, então, e Mauá, um pouco depois, algumas décadas depois, também tenta, mas Mauá tem uma figura completamente diferente, Mauá, digamos assim, é o drama da burguesia nas condições de um país dependente, não é só de um país escravocrata, ou é o drama do desenvolvimento capitalista na periferia, que nós nunca vamos ter o burguês, digamos, exitoso, o burguês, para usar uma expressãozinha ideológica, empreendedor, aquele que sai na frente fazendo as coisas, ele foi, a sua maneira, naturalmente, não visionário, era um capitalista, em 1880, a partir do desenvolvimento capitalista inglês, tudo que aconteceu na periferia era uma imitação na Inglaterra, então não tem aqui um burguês, visionário, que olha e vai para frente e sabe o que está acontecendo, é o que fazem em geral, aqui o que fazem, quem é a vanguarda agora são os banqueiros, porque eles vão para os Estados Unidos, um perso arida e essa gente vai lá, se atualiza na literatura e está no sistema financeiro, pegam lá e trazem para aqui, são considerados aqui vanguardas, em alguma medida o Mauá também era isso, Delmiro Gouveia também era isso, mas é também a crônica da incapacidade de uma burguesia da natureza industrial tomar conta do desenvolvimento capitalista na periferia, a totalidade manda nas partes, então, meu caro, deixa eu ver aqui, cadê? Cadê o Maico aqui? Meu caro Márcio Pandolfi, eu diria que que esse é o problema, em primeiro lugar, tanto de Zobarifácio como de Visconde de Mauá. Ambos estão, em épocas distintas, submetidos a essa forma específica do desenvolvimento capitalista, e não é só que, quer dizer, na transição do império para a república, isso se dá, o Márcio já não existia, então, eles não teriam como ser protagonistas e já estavam completamente relegados exatamente pelo fato que as suas ideias já não tinham cabido pela forma específica que assumiu o desenvolvimento capitalista na periferia com o predomínio dos proprietários de terra, disso que a gente chama os latifúndios, os fazendeiros. Eu espero ter ajudado vocês com essas questões e queria entrar na matéria de hoje. Veja, o tema é o abolicionismo. Eu quero confessar aqui para vocês uma, chamemos assim, um problema ao qual eu me meti. E em que consiste esse problema? Que eu tenho lido nos últimos anos muito sobre a escravidão e também, inevitável, que a gente se depare sempre com o tema do abolicionismo. Mas, quando a gente vai lendo, e eu estou dando esse curso ao calor dos acontecimentos, em La Marcha de los Etios, e descobrindo autores, e falando com historiadores e com economistas, e com um conjunto de figuras com quem eu vou conhecendo e discutindo, eu me deparei com o fato de que, essa semana, eu terminei de ler, semana que passou, o livro que eu já lhe indiquei lá do Mário Maestre. Esse livro aqui, percebe? E a minha aula estava, toda ela preparada, numa outra toada, mas quando eu terminei de ler esse livro, você veja como são as coisas, isso que eu quero explicitar aqui, tinha até conversado com o Maico, uma sugestão dele. Eu quero dizer para vocês que eu tive que refazer um ponto, essa aula é sobre um ponto só, só sobre um ponto, mas nós vamos tocar em vários assuntos, em vários aspectos. que é o seguinte, talvez por um historiador tarimbado, 40, 50 anos de pesquisa como Mário Maestre, isso já era, digamos assim, pão comido há muito tempo, mas para mim, não era. Que era a discussão sobre se a guerra do Paraguai, que tão importante foi e é na história brasileira, para marcar aqui a dependência e o subdesenvolvimento, essa guerra que dá ali em 1860, 1865, etc., se essa guerra apressou o fim da escravidão. Essa era a hipótese com que eu trabalhava, até ler o livro do Mário Maestre. Eu tinha outras pistas, mas eu não, aqui no Mário está explicitado isso, por isso que eu convidei o Mário, inclusive, para em 15 dias a gente fazer uma discussão. Quero agradecer ao Mário, já temos uma centena aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu não fico vendo o que vocês estão discutindo lá no chat, queria pedir para vocês abandonarem aquele chat, aquele chato, abandonem aquele chato, não discutam com eles, nem discutam entre vocês. Fiquem presos aqui, vamos discutir, e nessa 50 minutos, uma hora, eu quero discutir só essa hipótese. E eu, durante tudo que eu estudei a guerra do Paraguai, e, olha, de grandes historiadores, medianos conhecidos, tudo que eu discuti com o meu amigo Alejandro Olmos, lá na Argentina, e a guerra do Paraguai, até com o Glauber Rocha, que Glauber Rocha escreve que na guerra do Paraguai começa a dependência brasileira, com o Barroso, que discute como os empréstimos britânicos, mas eu não tinha dívida externa. Então, por um conjunto de ações, a guerra do Paraguai. E a literatura, a historiografia, que em geral, eu utilizava, ela dava conta que tinham dados em sentido contrário, mas que, de fato, a guerra do Paraguai, com a grande presença de pretos e pardos que foram recrutados para o exército, que se tornaria o exército de Caxias, tinha sido responsável, na sua volta, para apressar, fomentar o abolicionismo e sacramentar o fim da escravidão. Muito bem. E eu me agarrei muito nesse estudo. Todos os estudos, vou dar vários aqui para vocês, várias sugestões, talvez alguns livros que vocês, eu já tenha, porventura, mencionado. eu nunca duvidei muito seriamente dessa hipótese. E nesse livro do Mário Maestro, Filhos de Cã, Filhos de Cão, o trabalhador escravizado na historiografia marxista, ensaio de interpretação marxista, que é um livro que a gente tem que pedir, ele me explicou, tem que pedir, os caras imprimem e mandam. Então, por isso que custa um pouco mais caro, segundo eu soube lá. Mas vocês vão dar jeito aí de resolver isso por outras vias. Eu mesmo vou falar com o Mário para ver se alivia aí esse preço, está muito caro. Eu não sei se está 80, 90 reais, ou 100, não lembro mais. E eu li, e o Mário tem uma hipótese oposta. A guerra do Paraguai não apressou o fim da escravidão. Retardou o fim da escravidão. Olha isso aí. Como diz o pessoal, eu chupo essa manga. E agora? Então, eu estava estudando, desde a última aula eu já começo a estudar essa. E aí, me chega esse livro. Quando me chega, eu começo a ler imediatamente, não paro mais de ler, e me encontro com um capítulo que é um dos capítulos, que é o capítulo nono, que se chama A Longa Agonia da Escravidão. E o Mário lança outra coisa que nós vamos discutir aqui, que ele chama de A Revolução Abolicionista. O que significa? Bye, bye, Joaquim Nabuco, e tantos outros. E tudo que você imaginar. Então, a concepção liberal dominante nos estudos sobre o abolicionismo sofre com esse livro do Mário uma pancada, que a meu juízo é a original. Eu já tinha lido indicações muito boas, e vou recomendar de novo, do Evaristo de Moraes, na campanha abolicionista. Ele vai discutindo. Dá para a gente ver aqui a participação das massas, mas, sobretudo, ela está centrada, essa análise, na ação dos sucessivos gabinetes do império, porque é um regime monárquico com os gabinetes, é uma monarquia constitucional, chamemos assim. E no capítulo 11, ele trata das causas próximas da extinção virtual da escravidão. Está muito centrado o livro desse Evaristo de Moraes, que é uma grande figura, que eu descobri depois, criou aqui o primeiro partido operário e fez algo fundamental, que foi trabalhar e escrever um primeiro ensaio, um livro inteiro sobre o direito do trabalho no Brasil. E terminou sua vida, inclusive, assessorando o governo de Getúlio Vargas. Eu não estou achando aqui o livro, mas o direito de trabalho no Brasil. depois, se eu achar aqui, eu menciono para vocês. Mas que vale a pena vocês darem uma olhada. Evaristo de Moraes. Não confundir com o Evaristo de Moraes, filho, que na prática é neto desse Evaristo de Moraes. Então, já dava para perceber ali, ele centra na análise dos gabinetes, mas ele coloca algo muito importante, que é o tema da propriedade. porque o tema da escravidão é essencialmente o tema da propriedade do escravo e a propriedade da terra. Se não entender isso, não entende absolutamente nada. Então, essa exposição que eu vou fazer aqui é uma tematização desse problema em que eu me encontro, que é preparar uma aula numa direção, me deparar com o livro do Mário Maes, liguei para ele, conseguimos falar pela primeira vez pessoalmente aqui, assim, fora de um debate que eu tive com ele, mas para discutir esse livro. E aí, discutir outras coisas que ele me indicou, porque ele é um historiador marxista de 50 anos de militância. E, nesse sentido, eu sou cristão novo na parada, porque eu estou estudando há muito tempo, mas eu gosto mais do desenvolvimento capitalista e da Revolução Brasileira, ele também está mentindo nisso, mas ele é um historiador de ofício, com quem eu estou aprendendo coisas como estou aprendendo com todos esses sujeitos aqui. Percebe? Mas com a vantagem do Mário de poder conversar com ele, né? Se eu estou buscando aqui, não estou achando. Ah, acho que achei aqui. Não, não achei nada. Está tudo perdido aqui. Está um caos aqui. Na época da aula fica um caos. É um caos organizado, não é uma bagunça. É um caos organizado. Mas eu vou achar aqui, no meio da conversa, eu vou achar. Então, a grande questão, meus camaradas, é a guerra do Paraguai apressou a abolição ou retardou a abolição? Um conjunto de autores dizem que apressou. E o Mário, na contramão, na historiografia marxista, diz que atrasou. E é esse o ponto dessa aula que eu quero expor. A divergência em que eu, a encruzilhada é que eu me encontro. e quero passar isso para vocês para mostrar que isso, o negócio é assim mesmo, porque é difícil a gente ter o domínio completo da história. Mas a gente não pode ignorar a literatura que você está vendo. Então, não adianta ficar casadinho com a autora, achando que está muito bom, etc e tal. Tu tem que ir malhar no ferro. E aqui, não é essas coisas desses youtubers que estão por aí. Você tem que pegar a pista e estudar. Por que eu digo os youtubers? Porque eles não têm tempo para estudar. Fico falando bobagem. Toda semana uma bobageada. Toda semana uma coisa superficial. Então, por isso que eu dou aqui aula a cada mês. Porque tem que preparar. Me encontro com um problema dessa natureza. E aí? Como é que faz? Entendeu? Ah, achei aqui o livro. Olha aqui. Ele chegou a produzir isso aqui. Olha aqui o que o Evaristo de Moraes fez. Apontamentos do Direito Operário. Esse livro aqui é uma discussão sobre a legislação trabalhista, sobre o salário, sobre os tribunais, sobre a situação, sobre a greve, os patrões, os trânsitos, sobre os sindicatos e as cooperativas. Olha aqui. Ele estava metido. Esse mesmo Evaristo. Percebe? Ele escreveu isso no início do século. Percebe como é que é? Todo mundo tem que se atracar nesse livro aí. Advogados, pessoal que está vendo o que é o direito no Brasil, a propriedade, o conflito capital-trabalho, apontamentos do direito operário para ver como é que estava sendo pensado. disso aqui. Depois eu, vendo algumas coisas sobre o Evaristo de Moraes, ele até auxiliou o Ministério do Trabalho do Getúlio Vargas. Quer dizer, um sujeito, não porque ele estava lá que eu estou dizendo, que não, um sujeito insensível à causa operária. Imagine, deixa eu ver aqui esse livro, de quando é a publicação do livro que eu tinha anotado aqui em 1905. Estava acontecendo o ensaio da Revolução Russa lá. 1905. Olha aqui, alô, doutores. Entendeu? O cara para tudo e diz, vamos lá, tem que ter direito operário. 1905. Precoce, hein? Coisa precoce. Então, nessa linha, no livro dele, tu vai vendo que a trama, ela está centrada, em grande medida, na análise do parlamento. Está ali no parlamento, nos sucessivos gabinetes, nas funções de personagens, como o baiano Jerônimo Sodré ou como Nabuco e todas essas figuras e André Rebouças e todos eles, percebem? Então, tu vai vendo as figuras, os gabinetes, como é que é o senador Dantas, outro baiano e como é que eles começam a partir dos anos 1880 e, sobretudo, uma coisa que eu fiquei observando hoje, porque eu gosto demais desse escritor, que o Raul Pompeia, que tem que ser lido, vou dizer por quem, que sentido que tem que ser lido o Raul Pompeia, Raul Pompeia, ele é esquecido, ele é esquecido. Quase ninguém fala do Raul Pompeia. Vou até conversar com o Mário Maia e dizer por que o Raul Pompeia é esquecido. Porque ele se suicida, acho que com 32, 33 anos, numa noite de Natal, estava em São Paulo e amicíssimo de Luiz Gama, o preto, que tentou estudar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, não conseguiu, parece que teve aulas, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, como ouvinte, e era amigo de Raul Pompeia, que foi expulso da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e teve que terminar seus estudos no Recife. Vocês sabem, o Raul Pompeia é obras extraordinárias como, por exemplo, As Joias da Coroa. E uma coisa extraordinária que eu sempre recomendo a todos, que é esse livro aqui, O 14 de Julho na Roça. Muito importante, muito bom, muito bom. Além da poesia dele, etc. Mas eu não quero me centrar nele. Eu quero dizer que o Raul Pompeia também foi um agitador tremendo na imprensa logo no início de 1880. Percebe? 1881, 1880. Então, esses caras, eles fizeram um trabalho tremendo. E a guerra do Paraguai contra o Paraguai da Tríplice Aliança, naturalmente, já tinha terminado. porque foram cinco anos, uma matança tremenda, e 1870 estava concluído. Mas, o que eu queria mencionar para vocês, portanto, é esse ponto. E daí nós vamos fazer a partir dessa divergência, desse ponto. O que eu estou fazendo, meus caras? Eu já vou denunciar o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou passando uma dúvida minha para vocês. E quero que vocês se arrumem na vida. Percebe como é que é? Vocês têm que se virar aí. E vocês vão ver se essa dúvida, viu, Maico? Nós já estamos aí com mais de cem, não. Eu quero que vocês se arrumem na vida. Vocês me ajudem a resolver esse negócio. Eu estou atento, estou estudando, vou continuar a partir das pistas. O Mário me disse que tem um autor que é fundamental, que eu desprezei, que chama o Robert Conrad, que é um brasilianista. O cara falou em brasilianista, eu já começo a me dar coceira, eu não chego nem perto de brasilianista. Mas, segundo o Mário, esse livro é extraordinário, que se chama Os Últimos, vou até dizer, Os Últimos Anos da Escravidão. Esse cara, que é um brasilianista, eu falei Conrad, né? Eu já vou dizer para vocês aqui, já vou até dar a pista, já vou dar antes de eu ler, hein? Dona do Mário. Depois vocês podem me dizer que é uma porcaria ou que é uma coisa maravilhosa. Conrad, Robert Conrad, Conrad, cadê, 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 cadê? É, já vou dizer o nome aqui. Conrad, Os Últimos Anos da Escravatura no Brasil, 1885-88, Rio de Janeiro, Brasília, Instituto Nacional do Livro, 75. Eu vou receber esse livro essa semana, mas já estou antecipando para vocês, eu vou ler esse livro. Por Recomendação do meu camarada Mário Maestre. E, então, é, disse que é um livro muito bom. Eu estou passando aqui para vocês de primeira mão. Então, o que eu estou passando para vocês? A minha dúvida. E aí, nós vamos discutindo, sacou? Então, em geral, o professor vem aqui, catedrótico, vai dar, dizer como é que é a coisa. Eu fui pego de calça curta, digamos, no meio do caminho. Calça curta é uma explicação lá de Joa Saba. Então, eu chego e digo assim, bom, eu estava indo numa linha aqui, me depara com isso aqui, eu tenho que temperar. Eu tinha essa pista, mas eu nunca levei ela muito a sério. Essa que é a questão. E isso, estimo que é uma... foi minha análise sobre a configuração das classes sociais do Brasil que me levou a esse erro. Mas isso eu não vou apresentar aqui, eu teria que dar com mais detalhes. Então, esse é o problema para comentar nessa aula. Vamos lá. Eu quero, na verdade, apresentar aqui só três hipóteses e a última é sobre esse problema. A primeira hipótese é o seguinte, quando a gente analisa o abolicionismo, nós estamos diante de um problema que é uma supervalorização na historiografia em geral, aquela que eu conheço. Uma supervalorização, um invólucro moral sobre o abolicionismo que vocês podem ver, por exemplo, quando eu vou dar três, vou dar um sujeito, por exemplo. O invólucro moral é o seguinte, os críticos mais importantes sobre tudo aquilo que ficou sendo conhecido como a campanha, a última fase da campanha abolicionista que vai ali do manifesto republicano de 1870, em adiante. Ali, todo mundo diz, essa é a última fase. Especialmente, você veja que coincide precisamente com o fim da guerra do Paraguai. Você veja como as coisas estão articuladas. Então, a partir do manifesto republicano e a volta das tropas em grande medida cheia, repleta de pardos e pretos e de escravos cuja promessa fundamental dada pelas elites, pelas classes dominantes, sobretudo pelos proprietários da terra, era, a despeito da forma de recrutamento, que tampouco eram voluntários da pátria, era liberdade de alforria. E é claro que depois a guerra teve um impacto, mas a hipótese do Mário, inclusive, isso retardou, o que parece uma coisa assim, absurda, a primeira vez para mim, pareceu absurda, mas eu entendo o argumento do Mário e nós vamos discutir daqui a 15 dias com ele próprio aqui, percebe? Então, esse invólucro moral nós precisamos tirar da história, porque ele está atrapalhando hoje na política e na historiografia. O que eu quero dizer aqui para vocês, eu vou repetir, para o Marx e para nós, marxistas, não é que o tema da moral e da ética, que são coisas distintas, não sejam importantes, mas o juízo moral na interpretação da história é muito ruim. Ele falsifica, ele evita os problemas sérios, ele é uma fuga safada, irresponsável, ideológica, inclusive, principalmente ideológica. E eu sempre estou acompanhado daquela advertência de Marx, segundo a qual a moral é a impotência em ação. Anota aí, se você está escrevendo, fica com o papel aí anotando as coisas. A moral é a impotência em ação, segundo Marx. Quer dizer o seguinte, quando está diante de um problema que você vai ter que resolver e você não pode resolver, você faz um juízo moral. Só que quem tem que resolver é a história, é o conflito das classes, é a luta de classe em última instância, na qual o moralismo, esse barato, rasteiro, que é dominante na percepção política atual e também, em larga medida, na historiografia, sobretudo na análise de personagens específicos do período que eu vou analisar, esse recurso à moral, ele mais oculta do que revela. É claro que eu posso, como lendo os escritos de Raul Pompeia, entender algumas coisas, mas Raul Pompeia é um literato, é uma figura extraordinária. Por exemplo, eu leio aqui para você ver como é que é a coisa. Olha o que o Raul Pompeia diz. Ele diz num artigo escrito, dedicado, chamado Senhores Escravocates. Ele tira essa citação de Luiz Gama, que é seu amigo, um cara que ele dedica artigos, foram íntimos e trabalharam, etc. Ele diz, ele tira do Luiz Gama, que coloca a seguinte questão, perante o direito é justificável o crime de homicídio perpetrado pelo escravo na pessoa do senhor. Olha o Luiz Gama. E esse artigo que está aqui, Senhores Escravocates, da obra completa de Raul Pompeia, foi escrito em 19 de agosto de 1882. E repete o Raul Pompeia, todo homem em que considerar que do homicídio lhe pode provir a liberdade injustamente calcada pela opressão, todo homem escravizado tem o direito do punhal, ou na defesa aberta no jornal, de que um escravo podia se rebelar, sobretudo diante da atrocidade da escravidão e dos maus tratos e da tortura e da violência e da sistemática opressão do africano escravizado. E agora, já nessa altura do campeonato, dos brasileiros, porque muitos eram nascidos aqui e já eram brasileiros, percebe? Então, tu vai pegar isso aqui no Raul Pompeia e vai dizer, pô, se tu pegar todos os ensaios aqui, tu pode ter um quadro da época, pistas valiosas, mas não é uma interpretação marxista, por exemplo. Não é como o 14 de julho na roça ou as joias da coroa, que em termos literários coloca a faca na classe dominante brasileira, e sobretudo em Dom Pedro II. O Raul Pompeia odiava-se, o Raul Pompeia era um homem de posses. Luiz Gama, que nasceu livre, depois foi vendido pelo pai, foi escravizado e se libertou e estudou por conta própria, segundo alguns textos e sobretudo esse trabalho do Luiz Gama com a palavra, libertou mais de 500 escravos com o trabalho de advogado. É o pessoal chamado de rábula, mas advogado, ele estudou e nunca teve o título, o que mostra que alguém pode ser brilhante sem passar nada pela universidade, como, por exemplo, Jacobo Gorender. Jacobo Gorender, marxista de primeiro nível, estudioso sobre a questão racial e não sentou propriamente nos bancos escolares, não acumulou ali. Então, veja, mas você pode ter uma ideia, vou dar um exemplo que não é uma análise marxista, mas te permite tocar num ponto essencial, veja, ele escreveu um artigo, publicou no jornal um artigo, no dia, vou dizer qual aqui, em 1800 e, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui, 1884, quando Luiz Gama fazia um ano da sua morte. E olha o que que eu fiquei surpreendido com isso aqui, porque o Luiz Gama, todo mundo diz que ele morreu no ostracismo e ele era um cara destituído de vaidade e não queria participar assim como deputado, como senador e era um militante da causa e um intelectual, Luiz Gama, e estudioso, e tinha nascido livre aos 10, provavelmente aos 10 anos, onde foi vendido como escravo e só depois, então, conseguiu sua alforria. Ele, no dia desse, de um ano da morte do Luiz Gama, vou ler aqui, olha, olha o que que o Raul Pompeia narra, você vê como a literatura permite alguma coisa, mas ela não é uma análise marxista, não é? Uma interpretação marxista como sugere aqui, como faz, como reivindica o Mário Maestra. Diz ele, 20 estandartes dominando uma multidão de cerca de 4 mil pessoas em São Paulo, numerosas bandas de músicas, espontaneidade, animação, e uma procissão verdadeiramente respeitável atravessava a cidade de São Paulo e partia caminho do cemitério no remoto arrebalde da consolação. Era o povo de São Paulo que ia levar coroa ao túmulo de Luiz Gama. Havia um ano, morrera o grande brasileiro. Olha só, isso são as crônicas, entendeu? E diz o Raul Pompeia, a sua glória define-se em duas palavras, soube excluir-se. Olha que dialética, isso aqui não é dialética total. Luiz Gama, estimulado apenas por um impulso que renascia do fundo da natureza, travou a luta como o guerrilheiro despretencioso e impávido, que não se importa de acabar ignorado, na temerária emboscada, longe da voz eletrizante dos clarins e sem a esperança de funerais gloriosos. O que acontece com o deputado, com o senador, com o governador, com o presidente da república? Percebe? Que hoje está todo mundo cedendo para um mandato, para uma mandata e para outras bobagens que estão por aí que é verdadeiramente espantoso. Então veja, esse tipo de enfoque, ele sugere aqui sempre um tributo ao grande brasileiro, etc., e dá, em alguma medida, em alguma medida, um certo invólico moral, uma apreciação do heroica, e não deita raízes na análise da economia, do Estado, da política, do conflito social, da luta de classe. Mas tu pode, com pistas literárias, que são escritos políticos, o volume 5 das obras de Raul Pompeia, um sujeito quase esquecido no trabalho, eu vi, o Mário Maestro não citou. Não sei se ele conhece, vou falar com ele depois sobre isso. Eu descobri isso hoje até, mas eu li o Raul Pompeia, fui lá buscar, percebe? Então, o que eu quero dizer assim, que nessa história, a primeira advertência que eu queria dizer aqui, quando tratar o abolicionismo, é tirar esse invólico moral. Por exemplo, vocês podem ver esse invólico moral, nesse rapaz aqui, o Joaquim Nabuco. Abolicionista? Sem dúvida. Liberal? Sem dúvida também. É um homem da classe dominante no Brasil. E o, nesse livro que se chama Minha Formação, que eu estava retomando hoje, ele analisa em dois capítulos, no capítulo 21, a abolição. e ele diz aqui uma coisa que me chamou a atenção, a campanha da abolição foi iniciada quando ainda restavam dois milhões de escravos, mas, em várias fontes, eu vi que, quando está lá, 1888, tem 725 mil escravos. Ele tinha caído violentamente, quase um terço, quase um terço. quando começa a campanha, né, e eles estão falando ali 1870, 1879, nesse período, dois milhões de escravos. No final, esse é um dado muito importante, 725, 750, 700 mil, dependendo da fonte. Um terço. Um terço. para você ver que, do início ao final, tem um problema. O que aconteceu com essa massa de escravos que desapareceram? Que desapareceu. Aí está uma pista das mais importantes. E, quando tu vai ler isso aqui, tu vê que o Joaquim Nabuco, ele está orientado, e ele cita, inclusive, era um imperativo categórico lutar, quando você vê, isso aqui é Kant, na veia, imperativo categórico kantiano, e ele diz o seguinte, cinco ações, ele está tratando aqui, foram fundamentais para a vitória do abolicionismo. E, nesse texto aqui, que é a ordem dele, a recapitulação dele, porque é uma autobiografia, ele fica reconhecendo qual foi o papel do José do Patrocínio, qual foi o papel do Guzmão Lobo, qual foi o papel de Joaquim Serra, qual foi o papel de Jerônimo Sodré, aquele que, primeiro, na Câmara, em 1879, subiu e fez um discurso tremendo, em nome da humanidade, do humanismo, etc., contra a abolição. Foi o primeiro que escrachou lá e depois José Monifácio e Antônio Prado e o João Alfredo e o Cristiano Ottoni e o Silveira da Mota do Ceará. Então, enquanto tu lê esse livro aqui, tu vai ver que tem um invólucro moral, o tema da economia, da propriedade, aparece só como uma, um telão de fundo, como dizia, só um cenário muito geral anunciado por ele. E quando tu analisa a escravidão de Joaquim Nabuco, tu vai ver também que aqui os temas relativos, digamos, à economia, eles ocupam apenas uma parte. O grosso é uma discussão de natureza política, importante de ler, a escravidão de Nabuco, mas ela está involucrada com uma justificativa também religiosa do fim da escravidão, como a escravidão se tornou naturalmente um crime e a história do crime, como reparar esse crime num texto que foi escrito em 1850 e ele colocou entre seus estudos e nunca deu vazão. Mas se você pegar discursos e conferências do abolicionismo do Joaquim Nabuco, tu vai encontrar aqui também pontos importantes do ponto de vista da economia e da história, mas é em larga medida uma cronologia das leis e da atuação do parlamento, mas em larga medida também todas num invólucro moral. Não é uma interpretação que é essa que eu estou saudando aqui sobre o impacto semanal da leitura do livro do Mário Maes, que a gente encontra no Marx, que tem raízes no marxismo, quando o Marx analisa a guerra civil nos Estados Unidos, nesse tombo que acaba de sair aqui no Brasil, mas que tem, eu tenho em versões de espanhol, escrito sobre a guerra civil americana, que vale a pena, vocês vão ler uma interpretação do Marx extraordinária, que envolve o tema da economia, das classes, da expansão capitalista, da reprodução ampliada do capital, da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, etc. Então, essa é a primeira advertência que eu queria fazer para vocês. Muito cuidado quando lê, sobretudo esses autores modernos e de moda que estão por aí, sobretudo aqui no Brasil, tem uma quantidade de quinquilharias que é uma justificativa moral, sem tocar nos pontos essenciais da propriedade do Estado do poder. É o tema que valoriza as chamadas subjetividades, é o tema que valoriza a menospreza a escravidão e valoriza a ideologia racista que tem que ser tratada, mas tem que ser tratada articulada com a instituição econômica da escravidão que lança a mão dos recursos sobre o imaginário tão decididamente e certeiramente denunciada como impostura intelectual por Jacob Gorende na escravidão na escravidão reabilitada que é o seu último livro. Então essa é a primeira advertência quando a gente trata o abolicionismo. Eu estou mencionando isso porque é uma coqueluche, é uma pandemia, todo mundo na valorização moral do tema. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, é observar uma dupla relação que nós vamos trabalhar com mais exaustão, trabalhei na independência, mas vou trabalhar na próxima aula que será sobre a escravidão, que é a influência do fim da escravidão nos Estados Unidos e o desenvolvimento capitalista britânico. Essa é a segunda questão. o desenvolvimento capitalista na Inglaterra, isso teríamos que ler com muita atenção e discutir, porque quando a gente pega, eu já mencionei isso lá atrás, quero colocar agora com mais detalhe, quando a gente pega a ideia e o desenvolvimento capitalista na Inglaterra, a gente vai observando como é comum vocês ouvirem que se tornou melhor para a burguesia o trabalho livre, que aqui no Brasil então joga uma massa de 750 mil escravos da forma livre de um dia para o outro eles se tornam livres, sem acesso à terra e numa economia caracterizada por funções muito particulares que não tem como empregá-los. Simplesmente assim. E sujeita os chamados ciclos econômicos. Está atento aí, Maio, como é que está o nosso público? O pessoal está antenado? Não discutam lá no chat, no chatzinho, no chato, não comam pipoca, fiquem anotando, vamos lá, que eu quero dar esse recado e mais um e aí nós vamos encerrar a aula. Então, esse desenvolvimento capitalista global cujo epicentro é naturalmente a Europa e particularmente a Inglaterra, a Inglaterra, a Inglaterra começa a partir de 1831 a fazer o combate ao tráfico de escravos. E aqui no Brasil ganha impulso a partir de 1850, como vocês sabem, com a lei Eusébio de Queiroz. Eu fui ver detalhes de Eusébio de Queiroz. E o Eusébio de Queiroz tinha sido chefe de polícia no Rio de Janeiro. Então, aquele negócio das leis, criam-se as leis para inglês ver, é que uma coisa é criar lei, outra coisa é aplicar lei. Então, em 1850, quando os ingleses apertam cada vez mais e ameaçam, inclusive, bloquear os portos e jogam pesado para o fim da abolição, aqui já não entra no Brasil mais os escravos novos. Não tem mais como. Então, a reprodução da força de trabalho escrava, tão bem trabalhada e detalhadamente pelo camarada Jacobo Gorende, no escravismo colonial, com uma riqueza de detalhes que não tem para ninguém. Aliás, eu soube que o próprio Mário Maestre auxiliou o Jacobo Gorende no escravismo colonial. Quer dizer, isso começa a colocar um problema de reprodução do capital que move aqui dentro as classes sociais. Então, o movimento externo cria e recria as condições nacionais para o qual, que é a totalidade se movendo, para que a escravidão tenha fim. E são forças materiais, sobretudo materiais, não são forças de ordem moral, como tu vai ver nos relatos do abolicionismo, por exemplo, no Jacquin Nabuco ou, por exemplo, nessa figura aqui que eu já mencionei, que é o Campos Salles da propaganda à presidência. Que tem alertas aqui, eu gostei muito desse livro do Campos Salles, porque tu vê a classe dominante atuando, como é que eles atuaram, especialmente ele, que chegou à presidência da república, e como a propaganda republicana, segundo ele, operou uma, o que ele chama de uma evolução nos espíritos e até chegar à revolução armada, que é concentrada com o chamado golpe dos militares que manda Dom Pedro para o exílio e implanta a república. Então, aqui tu vai vendo tanto quanto no Campos Salles com muito mais trama, muito mais colocado nos interesses materiais, sobretudo dos proprietários de terra em São Paulo, nós vamos vendo como aquele grande cenário descrito por Marx no Capital, não é? Vai enterrando aquela escravidão antiga, a escravidão das peles negras, como diz Marx, não tomou uma, o escravo africano, o africano escravo, mas, sobretudo, vai passar para a escravidão moderna. Essa transição, eu já disse para vocês, nesse livro do Michael Taylor, The Interest, como o established britânico resistiu à abolição da escravidura. No Marx, aparece assim com uma certa rapidez, a gente observa. É claro, Marx está escrevendo no Capital, mas os ingleses resistiram, como aqui no Brasil também resistiram, a classe dominante resistiu, o sujeito é proprietário de escravos, está vinculado à produção de um determinado produto agrícola, o café começa a se expandir com força, inclusive as teses sobre branqueamento têm que ser revistas radicalmente. Eu supervalorizei na ONU, na moralista, o tema do branqueamento, mas o tema do branqueamento é um tema que tem que estar subsumido ao tema da propriedade e da expansão capitalista no Brasil, que esses estudos que gozam de simpatia porque rendem votos estão ocultando e nós precisamos discutir. Então, a segunda advertência é exatamente ficar observando como lá na Inglaterra nem foi tão rápido assim e a classe dominante resistiu e como resistiu também aqui a classe dominante, só que resistia em circunstâncias econômicas e políticas concretas. E aqui a gente entra, então, no tema de hoje, na minha dúvida, qual é a questão? O abolicionismo que teve essa longa campanha contada aqui como se fosse quase uma glória de um grupo de republicanos que eram todos monarquistas que foram se tornando republicanos ou que eram abolicionistas e eram monarquistas entre os quais, por exemplo, o próprio André Rebouças quando Dom Pedro é colocado para o exílio e ele vai junto, entende? André Rebouças era um grande engenheiro, um sujeito culto e gozava da intimidade do imperador e era um monarquista, defensor da família, amigo de Dom Pedro, adorava o sujeito e fez ódio ao sujeito, os irmãos Rebouças, né? Mas você vê que não é uma trama assim, os liberais eram a favor do fim da escravidão. Não, isso foi uma longa trama que tem que ser estudado com muito cuidado e aí colocar o tema da Guerra do Paraguai de 1865 a 1870, que é o que todo mundo diz que começa o auge da campanha a partir de 1870. E aí entra a grande questão, é um processo longo, lento e sobre controle dos proprietários de terra. Essa é a grande questão. Aqui não está falando o economista que vai dar uma interpretação economicista do problema. Não, é o lucro, a propriedade que estrutura o poder, que estrutura o exército, que estrutura a política, que sustenta o parlamento, que mantém o império. É a propriedade, a inserção, como o desenvolvimento capitalista aqui está articulado com o desenvolvimento capitalista mundial. É a mesma coisa, só que a gente vê desde a periferia, podemos ver desde o centro, mas é esse desenvolvimento capitalista que está e a guerra do Paraguai. Então, veja, é claro que, por exemplo, quando em 1865 o conflito lá dos Estados Unidos e do Sul é derrotado, é claro que isso tem um impacto aqui. Ficou apenas Porto Rico e Cuba como países dominados pela escravatura, pela escravidão e o Brasil. Então, isso era um problema. Tu vê isso, por exemplo, nos escritos de Nabucco, claramente, os últimos escritos dele estão bem claramente colocados como aquilo era uma anomalia em relação ao que estava se estabelecendo no mundo. Mas a gente sabe que o mundo pode viver de qualquer forma, como as ditaduras. Logo, nós tivemos ditaduras na América Latina e terrorismo do Estado logo depois da Segunda Guerra Mundial quando todo mundo estava tecendo críticas ao nazismo, ao fascismo de Mussolini e Hitler e saudando as democracias. Mas o mundo democrático topou 20 anos depois todas as ditaduras na América Latina sem nenhum problema. Então, podia topar a escravidão e a escravidão permaneceu até 1888. Mas a hipótese que vai ficar aqui, que eu estou lançando aqui para vocês, é a hipótese do Mário. Não sem antes dar um toque sobre duas ou três coisas que nessa investigação, nos meus estudos, eu comecei a ver. Por exemplo, olha só, por isso que tem que ter cuidado, esse sujeito aqui, olha os brasileiristas aqui, olha os brasileiristas aqui, Thomas Skidmore, preto no branco. Esse aqui é um horror, Thomas Skidmore, você sabe, como é que era? De Getúlio a Castelo, todo mundo leu aquele livro, foi um vestibular, coisa horrorosa do vestibular que nós devemos acabar. Ele diz textualmente, a guerra do Paraguai proporcionou o coasião para um primeiro passo no sentido da abolição. E ele considera antes havia uma calmaria nesse livro aqui, no capítulo, sobre o abolicionismo. Ele é um brasileirista, muito escutado, e coloca o Nabuco como principal teórico do abolicionismo, reconhece, faz essas coisas, reconhece a importância de uma figura como Jerônimo Sodré, que era professor de medicina e também deputado lá pela Bahia, e ele diz que os três grandes projetos abolicionistas, por exemplo, foram aprovados por governos conservadores enquanto o Partido Republicano conquistava uma vantagem decisiva. O que eu quero colocar? Ele se filia também, exaustivamente, de uma maneira também apologética, muito ruim, a essa ideia de que a guerra do Paraguai impulsionou. esse livro que é um livro Raça e Nacionalidade do Pensamento Brasileiro. Esse livro aqui dá base para o identitarismo, porque eu sou um crítico total, e é prefaciado pela Lila Schwartz e tal, pessoal de São Paulo. Esse é um livro de 1993, portanto, é um livro recente. Mas, ele não é o único que trabalhou nessa linha. um outro sujeito, que é o Júlio José Quevenato, O Negro no Brasil, que escreveu um livro que eu reputo como da mais alta importância, que é o Genocídio Americano, que é uma denúncia extraordinária do genocídio praticado pelo Exército de Caxias no Paraguai. Esse livro foi um livro muito festejado, eu tenho ali na edição da Brasiliense, o Genocídio Americano, é um jornalista e prestou esse serviço muito importante, porque é um livro que teve a coragem, hein? Olha, eu vou mostrar para vocês, teve a coragem, eu acho que isso é muito importante, muito relevante, e não foi só esse livro, eu gosto dele, porque ele foi um latino-americanista, e ele escreveu esse livro, O Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai. Ele foi o primeiro até onde eu sei, a tratar aqui, esse livro estava na décima nona edição, aqui eu tenho, que é uma edição de 1979, deve ter muito mais, é um trabalho da natureza jornalística, ele escancarou aqui, eu fiquei vendo as minhas anotações, aqui que eu li lá em 70, em 1980, eu li esse livro, e eu fiquei vendo minhas anotações, é bom a gente fazer esse livro depois de muito tempo, para ver o que a gente pega, o que passa a ser importante, o que não é para nós, e depois ele escreveu vários outros, como a Bolívia, como a Guerra do Chaco sobre o petróleo, e uma denúncia do Strózden, retrato de uma ditadura, são livros de natureza jornalística, eu considero que é bom, mas esse livro aqui, voltemos para a questão do abolicionismo, O Negro e a Guerra do Paraguai, capítulo 9, ele diz o seguinte, vou ler aqui, a sombra, Caxias, escreveu em 1867, a sombra dessa guerra, nada pode livrar-nos de que aquela imensa escravatura do Brasil deu o grito de sua divina e humanamente legítima liberdade, e tenha lugar uma guerra interna, como no Haiti, de negros contra brancos, que sempre tem ameaçado o Brasil, e desapareça dele a escassíssima e diminuta parte branca que há, o que é o Caxias aqui dizendo, olha, nós vamos ter que fazer a libertação dos escravos, escrevendo para o, um despacho para o imperador em 18 de novembro de 1867, aqui está embutida a ideia de que, de fato, a guerra apressou, de novo isso, depois vou mostrar no argumento do Mário por que a guerra retardou, não é? E ele fica discutindo aqui que nessa guerra morreram entre 60 e 60 mil negros. Em outra cifra, ele diz, olha, para se aproximar da verdade, 90 mil. fala do recrutamento, como é que era, e o exército, como era um exército que foi se formando e ganhou o corpo, né? E teve muita força a partir da guerra. E como o negro era, segundo ele, bucha de canhão. E ele entra numa questão sobre demografia que é muito importante, que diz o seguinte, analisando a situação, ele coloca aqui a criação do lumpen proletariado, como é que vai ser isso. Aqui tem um problema. A guerra, ele diz que obrigou o império a promover grandes reformas. Quer dizer, a guerra é o detonante de um conjunto de transformações que, na linha do meu camarada Mário Maestro, é exatamente o oposto. As grandes transformações estavam em curso e a guerra aproveitou, como toda guerra, aproveita a oportunidade pra dirigir a luta de classes pra uma ou outra direção. Eu tô aqui pra vocês só problematizando, eu não tô dando uma resposta pra isso, porque agora é objeto de meu estudo, né? Então, ele diz aqui, por exemplo, que na transição para um modo de produção mais avançado, tinha 1,5 milhão de negros. Não, 725, 750 mil são as cifras que nós tínhamos em 1888, muito mais confiáveis do que a que lhe dá. Mas aqui, ele vai precisamente colocar isso, vai afirmar que a guerra ajudou o impulsionar o abolicionismo e mostrou que os negros tiveram um papel absolutamente destacado por heroísmo, por bucha de canhão no exército brasileiro e que morreram ali entre 100, 60 e 100 mil. E depois afirma, repito, que eram mais ou menos 90 mil e que isso constituía o exército, né? E que se exagerou muito, segundo ele, a partir do antropólogo Arthur Ramos, que também é um estudioso dessa questão, lá no século 20, né? Que exagerou-se o papel do índio e menosprezou-se o negro. Esse livro aqui, que é um livro de 2012, já está em grande medida nessa onda nova, que é uma onda identitária, que valorizando, buscando, a despeito do serviço prestado para historiografia por ele. Então, aqui tem uma coisa que efetivamente tem um problema que me chamou a atenção, que é o que ele chama de, na população brasileira, em 1850, existiam 2 milhões e 500 mil brancos livres. Em 1872, no início, já, portanto, da campanha abolicionista, quase 4 milhões. E, de escravos, tinha 2 milhões e baixou para 15,2. Quer dizer, ele atribui à guerra do Paraguai um poder de ter liquidado 100 mil negros e, de outro lado, ele diz, bom, voltaram alforreados apenas 20 mil da guerra do Paraguai, mas a população negra diminuiu de 30 para 15%, e ele atribui isso às questões da economia, à morte, à repressão, às condições de trabalho terríveis depois da guerra do Paraguai e do fim do período final da escravidão, que, efetivamente, deixa um buraco nesse livro, que tem que ser muito melhor estudado. Os dados não, ele não oferece dados confiáveis e, sobretudo, pelas causas que fizeram com que pelo menos um milhão de negros, de africanos escravizados, desaparecessem da cena nesse período de 1870 até 1888. Isso não me convenceu, deixo aqui a séria dúvida sobre isso. E aí entro, então, no argumento do Mário Maestro para final, para deixar o problema para vocês e eu vou seguir aqui trabalhando nessa toada e nós vamos mais adiante discutir, em 15 dias vamos discutir com o próprio Mário, que é o seguinte, o Mário diz o seguinte, tinha aqui na sociedade brasileira um conflito de alta densidade. Vamos colocar em primeiro lugar, eu poderia dizer assim, quando começou a libertação dos escravos? Começou quando começou a própria escravidão. Por quê? Em que sentido? Porque o africano escravizado, aqueles que chegam e depois aqueles que se tornam aqui lentamente brasileiros, eles jamais aceitaram a escravidão. Por isso que a escravidão é repleta de violência, opressão e de uma crueldade total, porque caso contrário não é possível mantê-la. Não é só que tem um arcabouço legal, como de fato teve. Não é só que teve um arcabouço legal que foi excetuando de maneira muito a conta gotas a escravidão. Não, é que ela tem que ser mantida sobretudo com uma dose de violência tremenda. O negro doeito ou não, tem que ser mantido assim. E o escravo africano, o africano escravizado, nunca ia aceitar, nunca aceita. Ele faz o cálculo entre a repressão, entre a morte, entre a violência e a submissão, a humilhação e tudo mais. Mas ele não aceita. Então, isso gerou um conflito gigantesco. E ali, pelos anos de 1860, 65, 70, já estava aqui correndo uma degradação completa das condições econômicas para manter a escravidão. Primeiro, quando se os ingleses determinam, não entra mais escravos, já estanca a população e começa o que a gente chama de tráfico interno. Não é? Os senhores proprietários de terra e proprietários de escravos das regiões decadentes economicamente, por exemplo, Ceará e Amazonas, que foram os dois primeiros a abolir a escravidão, eles traficavam os escravos para o centro-oeste, para o sul, que aqui estava começando a cultura do café. Percebe? Junto com a cana, mas a cultura do café, especialmente em São Paulo, que passa a ser um coraçãozinho burguês que começa a bater ali com mais força. Então, meus estimados, essas dificuldades colocavam o contorno político, as condições da economia, a revolta permanente dos escravos, que começavam a partir de 1870 e antes mesmo a fugir em massa das plantações. Eu vou dar uma indicação de um livro, eu até perguntei para o Márcio se ele conhecia, ele não conhecia, que é esse livro aqui, Milo Pessanha e a Revolução Brasileira, do Celso Pessanha. E vou dar só um dado para ver como é que era. Não é que a trama se desenvolvia lá no parlamento, não é Jerônimo Sodré, Joaquim, José do Patrocínio, o Nabuco, não, 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 não. Eles operavam lá, Joaquim e Nabuco. O que aparecia no Congresso, no parlamento, na trama com o Dom Pedro, tinha sujeitos como Luiz Gama embaixo e André Rebouças lá em cima com o Dom Pedro, mas havia a Revolta dos Escravos e a ação de republicanos extraordinários, entre os quais eu descobri esse personagem que é o Nilo Pessanha, que foi governador do Rio e presidente da República por 12 ou 14 meses, teria que checar aí. O que ele mostra? Olha que coisa impressionante, como tem muito para se estudar sobre isso, eu estou combatendo a minha ignorância, espero que vocês também façam o mesmo, cadê meu óculos aqui, vou ler um pequeno trecho para vocês, para você ver como na mobilização dos escravos e na ação dos republicanos radicalizados, gente muito radical, entre os quais o Nilo Pessanha, eles não dependeram nem da generosidade da princesa Isabel, nem do resultado da guerra do Paraguai, mas os escravos que estavam auxiliados, segundo o Céus Pessanha aqui, por uma parcela da intelectualidade, de pequena burguesia radicalizada, intelectuais, como entre outros, como Raul Pompei e tantos outros, com as suas próprias mãos e com o risco de sua própria vida e através de um conjunto de revoltas, de assassinatos, de incêndios, o Luiz Gama não coloca isso, que um escravizado diante da violência pode arguir, pode liquidar, pode matar, pode assassinar o seu amo, está em sua legítima defesa? Isso ele teorizou no terreno do direito, na luta e na libertação pelos escravos, tal como o seu camarada Raul Pompei, porque já estava acontecendo nas fazendas. Já havia um desmoronamento daquela forma de produção do escravismo colonial, aquilo já estava em profunda desagregação. E aí que o Mário Maestre vai entrar com dizer que a guerra do Paraguai ajudou a paralisar e vamos ver por quê. Então, diz o Celso Pessanha que quando a princesa Isabel, em 13 de maio de 88, assinou a lei Áurea, não fez mais que reconhecer uma situação de fato e sacramentá-la numa vã tentativa para salvar o trono. Isso aqui é brilhante, era isso que ela estava tentando, não era a benevolência da princesa Isabel. O fogo, alastrando-se pelos canaviais, emanava das chamas que nas cidades empurravam as classes médias, a luta e ameaçava incendiar o império. E olha o que ele diz aqui, essas revoltas, assassinatos, incêndios que tornaram a situação insuportável para a classe general e erodiam as bases de sustentação do próprio império. os militares já se negavam a perseguir esclavos alegando não serem capitões do mar. Veja que o processo estava em ampla expansão à luta dos escravizados, à luta dos escravos alforreados, à luta de Luiz Gama, à luta de Nilo Peçanha, à luta de Raul Pompei, à luta dessa intelectualidade pequena burguesa, radicalizada, que não lutava só pelo republicanismo, que lutava pela erradicação em alguns muito avançados, como o Luiz Gama, que queriam ir muito uma república já muito radicalizada. Isso estava em curso na sociedade. E a guerra do Paraguai permitiu, então, uma concentração do poder em um país em guerra. Imagine, não só do recrutamento forçado, como de organização de um exército de Caxias, que temos que discutir em relação Caxias-Ozório, tem bibliografia sobre isso, permitiu que essas revoltas fossem, por exemplo, controladas a ferro e fogo. Esse processo que estava em curso. E essa é a pista do Mário. E o Celso Peçanha aqui diz o seguinte, olha só, no dia 11 de março até 5 de abril. Olha, a abolição se dá em maio, 13 de maio de 88. Somente no município de Campos, lá no Rio de Janeiro, 8.727 escravos conquistaram a liberdade. Os fazendeiros não tinham outro recurso se não se render àquela situação. Assassinatos, fugas em massa, incêndio de canaviais, lutas de rua entre a pequena burguesia e os policiais, tudo isso realizava aquele ideal de libertação e tendia a tomar dimensões de uma avalancha que varreria o Brasil de ponta a ponta, arrastando o trono e todos que tentassem detê-la. Os fazendeiros, porém, esperavam que o milagre ocorresse. Imaginavam que o imperador obrigaria os escravos a voltar ao cativeiro ou, ao menos, lhes indenizaria dos prejuízos e, como nada acontecesse, engrossaram as fileiras republicanas. Veja, como aqui e aqui o Nilo Peçanha também afirma que, em 88, tinha 750 mil, a despeito de o mesmo Rui Barbosa ter mandado, né, no Ministério da Fazenda, queimar todos os registros de escravos. Veja que o Rui Barbosa não é a flor que se cheira. Então, veja, claro, porque isso poderia comprometer, né, estar em discussão as indenizações, como é que o sujeito conseguiu a terra, como é que ele contratou os escravos, se ele violou a lei, que certamente violaram a lei, poderia ter problemas, né, mais ou menos como a ditadura nunca permitiu se investigasse, né, a dona Dilma nunca foi até o fundo e até o fim para investigar os militares. Então, é a mesma coisa que vão queimar os documentos, queimam os arquivos. Então, isso mostra que efetivamente a hipótese que o Mário levantou aqui, nesse livro que eu estou divulgando, porque eu acabei de ler e vim aqui com uma linha e tive que mudar, o Mário diz o seguinte, e aí vem uma questão para concluir, para terminar e para preparar a nossa conversa com ele, que nós vamos esquentar a chapa com ele aqui também, como tem que ser entre os marxistas, a crítica, etc. Ele diz o seguinte, nesse capítulo sobre a segunda parte do livro, A Longa Agonia da Escravidão, a Revolução Abolicionista, ele chama de uma revolução abolicionista. Olha para um marxista chamar de revolução é porque a coisa é séria. E ele diz, que mostra aqui, que já em fins de 1865, a pressão anti-escravista era muito forte. Você veja que é antes da Guerra do Paraguai. Antes da Guerra do Paraguai. E, quando você lê a história de Nilo Peçanha, como outras pistas, nós vamos encontrar que isso é verdade. que já estamos aí chegando naquilo que os liberais, tanto Joaquim Nabuco, quanto Campos Salles, tanto como os brasilianistas, como Thomas Skidmore, tanto quanto Fernando Henrique Cardoso na sua tese de doutorado, vão mostrar que a disputa era entre liberais e conservadores e que os escravos não jogaram papel nenhum. A tese do Fernando Henrique Cardoso, é um horror aquela tese. Então, ele mostra que a pressão já era muito grande e diz o seguinte, que a Guerra do Paraguai nenhuma influência teve na abolição. Os oficiais eram e seguiram sendo escravistas e, não raro, proprietários de cativos. Por isso que a guerra permitiu poderes, uma atuação do exército e dos proprietários de terra que, naturalmente, apertou a repressão contra aquele clima que, em 1865, já era muito grande nas principais cidades brasileiras contra a escravidão. Não é? A lei do ventre livre, que é de 28 de setembro de 1875, em 1871. Claro que alimentava, mas o Mário vai dizer, o movimento anti-escravista renasceu em inícios de 1880. Então, já com, claro, viés abolicionista. Não é? Já era... Não é só vamos mitigar, vamos os filhos nascidos aqui, a lei do ventre livre e os sexagenários. Não, 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 vamos acabar com a escravidão. Mais ou menos, retornando à tese de Bonifácio de Andrade, lá, em três anos vamos acabar com isso. E os abolicionistas aqui é já. E no livro, precisamente, do Evaristo de Moraes, vocês vão poder ver como eles atuavam no parlamento, alguns com radicalidade completa, tem que se aplicar à abolição imediata. Então, foram retomadas as discussões e as iniciativas pontuais relativas à transferência de trabalhadores livres europeus para o Brasil. É aqui que entra um ponto espinhoso, que vai dar polêmica, eu quero entrar nessa polêmica, porque eu não tenho medo de buscar a verdade, é despeito do que possam pensar a meu respeito e pequenas pressãozinhas, eu não estou preocupado, nós temos que ir a fundo nas coisas. Vocês não se... porque vão falar mal de vocês no Facebook, no Instagram, no Twitter, não quero nem saber. vamos estudar e vamos para as cabeças. Coragem aí, hein? Ninguém vai ficar aí com o nhenhenhen. A tese do branqueamento aqui, que existiu na cabeça de algumas figuras, era inviável. Era inviável porque tinha que importar, tinha que importar os europeus para cá e dar terra, porque precisamente estava em colapso todo o esquema escravocrata. E aí, a lei de terras, vocês não vão nunca esquecer, ela é uma lei de 1850. E aí, começa a partir dessa desagregação total a pressão para trazer a força de trabalho europeia. Eu estou aqui minimizando a ideia que tinha uma estratégia de branqueamento, que tinha na cabeça de alguns, obviamente, mas que era incompatível com o que estava acontecendo na economia, no Estado e nas classes sociais. Já era impossível essa tese. é isso que eu estou colocando aqui para nós discutirmos. E aí, começa, então, uma fase do que o Mário chamou de um abolicionismo radical que emerge. Tudo certo? Maico, está tudo certo, né? Deu uma queda, mas já voltei. Me dá o toque aí. Quantos estão na sala? Bom, tudo certo. Então, aqui entramos na página. Então, começamos com 107, estamos com 103. Gostei, hein? Gostei da perseverança aí. Entrou, segundo Mário, aqui, fracassou, digamos assim, segundo Mário, um abolicionismo ilustrado e entrou uma ala abolicionista radicalizada, que é precisamente a partir de 1883. E esse movimento abolicionista, segundo Mário, contribuiu poderosamente para a destruição final do cativeiro, que se concluiu devido à ação e vontade exclusiva do agir dos trabalhadores escravizados, os grandes interessados propulsores daquele salto histórico. Olha que sacada. Não adianta o pessoal dizer, Nildo, mas você, como é que você pode? Os escravos... Não, não, não. Tem que ver a trama. Tem que ver a trama e tem que estar documentado e tem que ter historiografia. Não pode ser um ato de vontade, de simpatia e menos de moralismo. Por isso que eu fiz aquela advertência inicial. E ele cita aqui, daqui o elogio dele a esse livro, Os Últimos Anos da Escravidão, do Robert Conrad, que atribui, inclusive, segundo Mário, de forma sistemática a abolição como resultado da insurreição, não sempre incluenta, dos trabalhadores da cafeicultura, com destaque para os cativos de São Paulo. Nos últimos meses do cativeiro, os trabalhadores escravizados começaram a abandonar cada vez mais numerosas as fazendas, reivindicando a liberdade civil plena e, com frequência, relações contratuais de trabalho. A abolição deu-se contra a vontade dos cafeicultores, sobretudo do Rio de Janeiro, interessados na expansão da exploração do trabalho escravizado até quando fosse possível. Isso fecha com esse livro que eu li esse ano, que é o do Michael Taylor, mostrando como, lá, na Inglaterra, mesmo com todas as leis e o combate imperialista britânico para avançar para o trabalho assalariado, o establishment lá, a classe dominante resistiu até onde pôde a escravidão. Percebe? Tem a luta aí. Então, eu estou louco para ler, logo que para a próxima aula eu já vou ter lido esse livro do Robert Conrad, que estou mencionando aqui a todos para vocês, Os Últimos Anos da Escravidão no Brasil. e eu vou ler apenas um pequeno trechinho aqui, um parágrafo que mostra a sentença do Mário. No Natal de 1886, fracassou o plano abolicionista de abandono maciço das fazendas paulistas, o que sugere o nível de articulação política tremendo, um projeto que possivelmente se concretizado em forma multitudinária ensejaria uma enorme repressão dos cativos pelas forças policiais e militares, sem dúvida. Porém, no início de 1887, trabalhadores escravizados começaram a fugir individualmente em pequenos grupos, sobretudo para cidades onde, comumente, eram acolhidos por segmentos da população livre e pelos abolicionistas organizados. Já é o abolicionismo radical. Com falta de braço para tratar a lavoura, caeficultores, incentivando, enviar mensageiros para regimentar cativos nas fazendas vizinhas, incentivando fugas ao prometerem remuneração salarial. Olha já, completa desintegração o escravismo colonial. Logo, e o escravismo já do império, logo, o movimento assumiu caráter maciço e os cativos armaram-se como podiam para se defender quando partiam em direção à liberdade. Apenas após correr por primeira vez o sangue dos repressores, o comando do exército passou a não mais prestar serviços de homens do mato, tal como Celso Pessanha diz aqui. E o alto comando das forças armadas pediu que se reservassem suas tropas para o caso de uma insurreição geral dos cativos. O que é o fantasma aqui? É o Haiti de 1804. Então, é o seguinte, vamos impedir um Haiti de 1804, as classes dominantes, as classes dominantes vão impedir a ida para 1804, mas vamos transitar para o regime de trabalho assalariado. E vamos começar aqui a importar uma força de trabalho europeia, italiana, alemã, polaca, etc., vai trazendo para cá, aqui no sul, está cheio disso, nós vamos discutir isso também, e se consagra então uma revolução abolicionista e o que o Mário chama de uma contra-revolução republicana. A república e o golpe então de 15 de novembro de 1889 está dirigido precisamente contra esse clima de tremenda participação popular de setores da intelectualidade da pequena burguesia radicalizada e de massas de escravos e de trabalhadores livres, de escravos alforreados que rangem os dentes contra a sua condição, mas não tem naturalmente um projeto socialista, mas o Mário chama aqui que a partir de então de 13 de maio milhares de imigrantes entrassem no país atraídos por uma alta remuneração segundo ele que esperava concretizar o sonho de posse da terra etc. Então veja que para ele o golpe militar que funda a república em 15 de novembro ele liquida com um impulso radicalizado reformista que tinha no movimento abolicionista que finalmente foi vitorioso que põe fim ao centralismo político da nação e vai inaugurar então essa jogada dos governadores por dentro de Moraes de São Paulo e Nilo Peçanha no Rio de Janeiro e sobretudo a trama entre o Rio São Paulo e Minas Gerais. Veja a sentença do Mário é essa a onda reformista do movimento abolicionista foi estraçalhada pela nova ordem federalista instaurada portanto pela república e ele diz o seguinte então ele considera que foi ou não revolucionário ele disse olha toda e qualquer concessão das classes opressoras deve ser arrancada pelos oprimidos e ele confere portanto essa última fase da campanha abolicionista vitoriosa um caráter radical um reformismo muito radical que ele não vacila em dizer que se trata de uma onda efetivamente revolucionária que só pode ser contida pelo caráter da contra-revolução republicana de 15 de novembro de 89 se articula aqui no terreno histórico portanto a campanha abolicionista com a campanha da república mas já como uma contra-revolução algo que está sempre presente na história brasileira e ele diz veja que 13 de maio de 88 que é desprezado por alguns setores acadêmicos de quinta categoria gente que ai não vamos comemorar isso ele diz olha foi a única revolução social vitoriosa entre nós olha o tamanho da discussão que nós vamos ter quando eu tratar na próxima aula o tema da escravidão e quando com o mar em 15 dias convide todos vocês aí convide o namorado o namorado o cachorro o gato o vizinho chama todo mundo aí na casa de vocês pra discutir essa tese que nós vamos com o final dessa leitura e tendo lido outros livros do Mário nós vamos fazer uma conversa a dois ele vou dar um tempo pra ele expor 15, 20 minutos 30 minutos as teses centrais desse novo livro dele que é uma interpretação marxista do trabalhador escravizado na historiografia brasileira quer dizer o centro da análise do marx é o centro do Mário esse centro da análise do marx que é o trabalho então nós vamos fazer uma discussão aqui bom eu esperava que ia fazer 50 minutos acabamos estamos aqui com 1h43 estou perdendo um pouco a voz Maico estamos com quantos aqui ainda com os 100 devotos fiéis 106 meus estimados então esse é o desafio você vê que eu inverti aqui eu queria foi até foi uma sugestão do Maico porque eu expliquei meu drama para ele ele falou pô então explica na aula que é bom é isso o tema eu estava indo numa linha de investigação e quando tu vai conhecendo outros autores tu vai dizendo pô isso aqui não dá aquele negócio ali não dá isso só se consegue meus estimados com acúmulo abandona o youtube sai do instagram faz essa bobageada toda não vai lá ficar perdendo tempo se dedica a leitura a leitura sistemática e é por isso que eu estou e nós vamos realizar aqui já vou dizer para vocês próximo semestre o encontro nacional da rede de estudos brasileira aqui em floripa já vai reservando uma granina vamos ver o que nós vamos guardar aqui o que nós vamos dar de abrigo vamos pegar um feriadão colocar todo mundo dentro da universidade e já estou articulando isso com o nosso reitor aqui o Rineu que é um sujeito aberto para esse sistema fazer um grande encontro em Florianópolis mas para esse encontro não é para você vir aqui para vir para a praia etc não nem para ficar aqui na zoeira é venha com o teu projeto de pesquisa trabalhe duro já se prepare tendo você compromisso acadêmico ou não tem um monte de gente que fala comigo que não tem nada que ver não está estudando nem graduação nem mestrado nem doutorado nada e eu sou tão interessado neles quanto naqueles que estão estudando o problema é o estudo então vai pegando a pista vai matando os livros vai estudando e vai montando o teu projeto de pesquisa para a rede de estudos brasileiros para a REB que nós vamos fazer um grande encontro aqui provavelmente em maio eu estou articulando vou dar mais informações para vocês quando a gente tiver uma definição e aí o estudo está com vocês eu hoje que eu vou passar é um problema meu que eu passei para vocês e eu vou solucionar da minha maneira e vocês vão ter que solucionar a maneira de vocês valeu prazer imenso tê-los aqui e sem firmes que nunca deixo depois claro o pessoal vai lendo vai vendo ao longo do tempo que fica lá na plataforma Moodle eu tive repito muito ocupado durante esse período mas eu estou atento que está acontecendo o pessoal no grupo do Telegram o Sombra Lomo Felipe todos eles estão lá sempre atentos o Maico também está ali na plataforma Moodle eu vou me dedicar um pouquinho mais quando a partir ali do dia 14 15 de dezembro nós concluirmos aqui o semestre que só termina dia 18 com a publicação das notas e aí eu vou atendê-los mais individualmente todos aqueles que precisarem eventualmente de algum comentário uma ajuda uma sugestão ou uma crítica para mim valeu meus queridos beijos e abraços nos vemos em 15 dias com o Mário vou mandar toda a pista desse debate com o Mário para vocês tanto na plataforma Moodle como no no grupo do Telegram que lá tem lá uns 700 eu acho valeu beijos grandes grande abraço Mário Mário